A prisão e a provável extradição de Julian Assange revela várias coisas. A primeira é o mito da liberdade de imprensa. O segundo é que toda imprensa mundial está submetida a uma razão de Estado, razão pela qual Assange tem poucas possibilidades de sair vitorioso. Eu sou muito cético sobre o futuro de Assange. Um homem de imensa coragem que revelou todos os crimes de Estado e por essa razão é considerado pelo Estado um criminoso. Essa grave violação de direitos elementares tem uma mão latino-americana, que é a figura de Lenin Moreno, vice-presidente do Equador, que não só cancelou a cidadania de Julian Assange, como entregou para as autoridades inglesas, que é um puxadinho dos Estados Unidos na prática. A Europa não tem um projeto próprio, nós podemos ver agora na situação da OTAN, e que concedeu, que violou todas as normas do exílio, etc., cinco dias antes de viajar a Washington, mostrando como a elite crioula latino-americana pode ser tão canalha e vendida para o imperialismo estadunidense. E a lição de Julian Assange se confirma como a despeito do futuro dele e dessa causa, como um caso exemplar de luta pela verdade, que é tão rara nos políticos vulgares, nos políticos burgueses, e que na prática é quase incompatível com uma razão do Estado burguês. Quase não, é incompatível com a razão do Estado burguês. E mais ainda, quando se trata de Estados imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra. De tal maneira que toda a solidariedade à Julian Assange, tudo que a juventude, os trabalhadores devem acompanhar esse caso, aqui a solidariedade é muito pequena, como a gente pode ver nessa manifestação, mas isso não tira nenhuma vírgula, nenhuma molécula do exemplo extraordinário de coragem de Julian Assange. Uma figura que, diante da possibilidade de se vender ou calar, ele decidiu falar e é um extraordinário exemplo de luta, de busca pela verdade, da história do capitalismo moderno. Legenda Adriana Zanotto